oi meus amores tudo bom com vocês gente o vídeo de hoje é mostrando os canais de vocês os iniciantes gente alguns vocês me pedem ele me divulgue me divulgue eu sempre vou esperar espera que eu vou divulgar vocês é porque eu tava esperando juntar um monte de gente para poder divulgar tudo de uma vez tá bom então eu já achei um bocadinho não é muito não é grande demais e vocês vão estar lá se inscrevendo no canal de dessas pessoas e vou deixar o instagram dessas pessoas também para vocês poderem seguir ver o que eles postam tal e o meu também vai estar passando por aqui em cada canal que eu postar vou colocar o instagram agora se eu não tiver o instagram dessa pessoa não vou colocar né vocês vão se inscrever e com o tempo ela pode criar e colocar lá para vocês tá bom então é isso e vamos logo para o vídeo né para não ficar tão comprido como ficou comprido dessa casa né que vocês estão vendo olha tô na casa linda 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 e eu decidi gravar aqui né então vamos logo e aí 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 e aí